Oi galera da resenha, tudo bem com vocês? Meu nome é Ivy e o vídeo de hoje é um vídeo muito especial pra mim porque é a história de uma inscrita que também está no meu canal e eu tenho muito carinho por ela, muito, muito carinho por ela. Eu falo que ela é como se fosse uma filha pra mim e ela decidiu contar a história dela pra vocês, pra que vocês deem a sua opinião a respeito. Eu já conversei com ela a respeito dessa história antes, mas ela quer também saber a opinião de vocês, tá bom? Eu vou mudar o nome dela, tá? Ela pediu pra não ser identificada e tá tudo bem. Se você quiser também contar a sua história aqui, fica à vontade. É esse e-mail que vai estar passando aqui pra vocês, tá bom? Você escreve pra gente nesse e-mail e a gente vem aqui, conta a sua história e assim todo mundo junto, a galera toda aí da resenha pode comentar a respeito do que você viveu, a sua experiência é muito importante, tá bom? Então, vamos lá pra história. Ah, eu também peço desculpas pra vocês, porque eu tô com um probleminha aqui no olho, então vou ficar de ladinho, ó. É de ladinho, olha. Vou ficar assim do lado, porque dá aflição, né? Ficar olhando. Mas não dava pra ficar esperando passar a melhorar, então vamos lá, vamos lá assim mesmo. Olá, me chamo Ângela, tenho 32 anos, sou cristã e sou de Minas Gerais. Eu nunca tive ou estive em um relacionamento, sou uma mulher autista e por esse motivo tenho muitas dificuldades sociais, seja em bater papo, puxar conversa. Eu estudo inglês há 10 anos, porém tenho muita dificuldade. Consigo ler um pouco, mas falar eu simplesmente travo e esqueço de tudo. Então, ela começou a introduzir essa questão aqui do inglês, porque ela vai explicar o motivo dela ter entrado também no aplicativo, né? Então, ela explicou aqui que ela é uma mulher autista e ela tem certas dificuldades em se relacionar. Eu vou colocando ao longo aqui do vídeo, conforme eu vou lendo a história dela, algumas informações que eu peguei da internet, tá? Não sou psicóloga, não sou médica, nada. Eu achei essas informações na internet a respeito do autismo. E se você não souber ou quiser mais informações, eu vou colocar algumas aqui na tela enquanto eu leio a história dela, tá bom? Como escrever é uma forma eficaz pra mim, tive a ideia de entrar em um aplicativo, o que não deu muito certo no início, porque eu não tinha coragem de responder. Porém, eu conheci no Instagram a página casei com um gringo e ao ouvir muitas histórias como a sua, Ivy, e a da Nini, resolvi tentar. Não somente em busca de relacionamentos amorosos, mas também como uma forma de praticar a conversação e também tentar fazer amizades. Então, ela não queria só um relacionamento amoroso, né? Ela queria conhecer pessoas, fazer amizade e também tentar praticar o inglês dela, né? Após alguns dias, eu vi o perfil do Benjamin, ele é de Ohio. Somente entrei e olhei. E após alguns dias, ele me chamou. Dessa vez, consegui coragem e comecei a conversar com ele. O assunto estava legal. Conversamos sobre a Bíblia, astronomia, que é algo que eu amo. Ele também me contou que escrevia poemas e o que me deixou muito feliz. Eu sou leitora, amo ler e escrever. Confesso que fiquei impressionada com o poema que ele me enviou. Então, aqui, ela viu um interesse em comum com o Benjamin e ela ficou muito interessada e muito feliz porque, através desse interesse em comum, ela viu uma possibilidade de ter um assunto para conseguir conversar com ele, né? Isso tudo foi em um dia. Como já estava ficando tarde, ele se despediu e falou que iria trabalhar no outro dia. Ele também me falou que trabalhava muito e que talvez não daria para conversar com frequência. Eu falei que estava tudo bem e que não tinha problema e que quando ele tivesse uma folga, se ele quisesse, poderíamos conversar novamente. Então, ele deixou aqui claro que pode ser que eles não conversariam frequentemente, todos os dias, ou enfim, porque ele trabalhava muito e ela falou que tudo bem quando ele tivesse um tempo, né? Após esse dia, não recebi mais nenhuma mensagem por... Me lembro que até mesmo conversei com você, Ivy, porque mesmo sem conversar comigo, ele estava online no aplicativo. Após quase três semanas, ele me enviou mensagem novamente e conversamos mais um pouco. Me lembro que estava no final do ano e ele me disse que iria nevar. Ele me disse que estaria de folga nos próximos dias e que poderíamos conversar. Nesse dia, ele me perguntou se eu tinha WhatsApp. Eu fiquei preocupada e também receosa de dar o meu contato. Mas você me instruiu que eu poderia passar e foi o que eu fiz. É, porque o WhatsApp é uma forma muito eficiente de conversar. Não só porque tem vídeo. Você pode chamar a pessoa em vídeo, como tem áudio. E a gente está acostumado com isso, né? Eles nem tanto. Até fiquei impressionada aqui que ele que sugeriu o WhatsApp. Mas eu falei para ela, não tem importância. Você pode dar o seu número, vocês vão conversar. Só não passe mais nenhuma informação. Se após isso, ele começou a fazer muitas perguntas. Aonde você mora? Quanto você ganha? O que você faz? E principalmente nudes, nem pensar. Nem pensar. Falei para ela ficar atenta quanto a isso. Após esse dia, ele novamente sumiu. E ficou aproximadamente quase dois meses sem falar nada. E não me chamou no WhatsApp. Eu pensei o seguinte, seria muito legal em ter uma amizade com ele. Mas talvez ele estava se relacionando com outra pessoa. E por esse motivo, resolveu não responder. Porém, após um tempo, ele me chamou no WhatsApp e conversou novamente. Normalmente. Respondi a ele e conversamos. Porém, depois disso, não houve mais nada. Isso aconteceu no mês de março, se não me engano. Bom, eu acredito que não era para ser. E quando digo isso, digo de amizade. Porque eu acredito que é através da conversa e amizade. E que se vai desenvolver algo a mais. Como o amor, por exemplo. Como não houve isso, eu apenas decidi deixar para lá. Principalmente após uma conversa comigo. Que a gente conversa, como eu falei para vocês. Hoje estou tentando deletar a conta do aplicativo. Porém, não consegui. Porque eu entrei pelo Facebook e não consegui excluir. Deixa eu dar um parênteses aqui. É claro que quando uma pessoa está conversando com você, isso não quer dizer que essa pessoa vai deixar de conversar com outras pessoas que ela eventualmente está ou estará conversando. É normal isso, né? No início, muitas pessoas entram em contato com a gente. A gente também gosta de alguns perfis e dá um alô. No início, é como se fosse uma peneira. E essa peneira, se você não estiver fazendo parte do escolhido, da escolhida, não quer dizer que tem algo errado com você. Simplesmente, alguma coisa em você não se encaixa com o que a pessoa está esperando. E isso acontece com a gente também, tá? É ou não é? A gente vai, olha os perfis, vê, ah, isso, ok, aquilo, não. E está tudo bem. Não leve isso para o pessoal. Não se ache menor, inferior a nada ou nem a ninguém. Este não é o problema. O que eu achei problemático aqui é ele iniciar essa conversa com você, pedir o seu WhatsApp e depois sumir, né? O ideal é que, após ele ter visto por algum motivo que não queria continuar essa conversa com você, ele poderia ter dito, tá bom? Então, eu faço isso. Quando eu vejo que eu fazia isso, né? Minha irmã fez isso esses dias. Depois eu vou fazer um vídeo a respeito disso, interessante. Ou até a gente, eu e a Leia, a gente vai conversar sobre isso numa live. Que é a empatia, gente. Às vezes você está conversando e você vê que tem alguma coisa ali que não encaixa com você. Então, seja franca, fala, olha, ok, a gente está aqui, começou a conversar, mas eu já estou conversando com outra pessoa e eu me identifiquei melhor com ela. E aí você se despede da pessoa, assim, pronto, a pessoa encerra ali, né? Mas o ruim é que eles dão, geralmente eles dão esperança e depois a pessoa fica sem saber o que aconteceu, se deve ficar esperando, se não. Isso é muito chato, muito triste, mas acontece muito, tá bom? Não levem para o coração. Isso é coisa do ser humano mesmo, tá? Olha lá, continuando. Sempre fui muito tranquila e acredito que se for um sonho de Deus para mim, que eu me relacione com um americano, estrangeiro ou brasileiro, vai acontecer segundo a vontade dele. Estou contando meu relato como forma de dizer que às vezes, mesmo que pareça ser a pessoa que tem coisas em comum com você e é a pessoa certa, não é, né? Isso é perfeito. E também acredito que tomei a decisão certa de não ficar insistindo em puxar conversa, mas gostaria, assim, de saber a opinião de vocês, né? As inscritas aqui no canal, a respeito do que aconteceu comigo. Muito obrigada e Deus abençoe a todas. Ai, uma fofa. Então é isso, gente. Ela quer saber de vocês. O que vocês acham que aconteceu aí, né? O que vocês fariam se vocês fossem a Ângela, tá bom? Ela quer muito saber a opinião de vocês e a gente também. Então eu vou ficando por aqui, por hoje. Gostaria de agradecer mais uma vez todos os comentários em todos os vídeos. Eu queria pedir para vocês compartilharem os vídeos nas suas redes sociais. Isso é importante para fazer o canal crescer. Então vejo vocês no próximo. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Tchau.